Amores, nós somos chique, somos Portugal, no bom barral. Vamos ouvir música. Quatro horas te beijava, para te prender ao meu sabor, e fazer-te querer voltar depois, para te prender ao meu sabor, e acabar o que só começou, a amar. Se o nosso amor durasse, só um luar e um sol, eu dava tudo por nós, mais do que tenho para dar. E em cada canto de ti, deixava marcas de mim, para te lembrares de lembrar. O tempo, momentos, vividos, sentidos, loucuras que a gente fez. Do fogo, do corpo, ardente, tão quente, que tu vais crer outra vez. Se o nosso amor durasse um dia, 24 horas eu te amava. Nem um minuto eu perdia, 24 horas te beijava. Para te prender ao meu sabor, e fazer-te querer voltar depois. Para te prender ao meu sabor, e acabar o que só começou. Se o nosso amor durasse, só um luar e um sol, fazia tudo por nós, mesmo que não sei fazer. E em cada poro de ti, deixava sinais de mim, para te esqueceres de esquecer. Do tempo, momentos, vividos, sentidos, loucuras que a gente fez. Do fogo, do corpo, ardente, tão quente, que tu vais crer outra vez. Se o nosso amor durasse um dia, 24 horas eu te amava. Nem um minuto eu perdia, 24 horas te beijava. Para te prender ao meu sabor, e fazer-te querer voltar depois. Para te prender ao meu sabor, e acabar o que só começou. Se o nosso amor durasse um dia.